Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Júnior Galerinha e hoje iremos começar aí pela primeira vez o Rumo ao Estrelato em nosso canal galera vamos começar aí, eu fiz aí o jogador né, não inventei muito galera, deixei mais a face aí meio que né, normal aí coloquei ala produtivo né, PTE, jogar pelo lado esquerdo ali do ataque e tá aí galera, começa aí com o overall 71 ele vai claro evoluir né, então é isso aí, vamos ver como é que funciona, é a primeira vez que eu tô jogando aqui o Rumo ao Estrelato nesse PES 2020, acho que a última vez que eu joguei Rumo ao Estrelato galera, foi lá no Playstation 2 faz muito tempo mesmo que eu joguei Rumo ao Estrelato, então vamos ver aí como que funciona, como é que está esse Rumo ao Estrelato, vai ser a primeira vez que eu vou ter contato aí, que eu vou ver como é que funciona então, deixa o seu like galerinha, vamos ver aí em qual time que iremos jogar hein, vamos começar aí vamos para a Premier League, vamos para a Premier League galera, vamos ver em qual time que iremos começar esta campanha aí, no Rumo ao Estrelato, vamos ver o que nós conseguimos aí né, nesse Rumo ao Estrelato hein vai ser legal, eu espero né, que seja legal, espero que a gente consiga aí, se dá bem nesse Rumo ao Estrelato aí hein vamos ver aí, em qual time né, e galerinha, quem joga Rumo ao Estrelato, por favor, pode deixar dicas para mim aí nos comentários, o que vocês fazem, como que funciona, coisas que eu posso estar fazendo errado aqui no, né, durante a nossa campanha aqui, pode deixar nos comentários aí galera, dicas para mim, eu vou agradecer muito se vocês deixarem dicas para eu, para eu estar evoluindo da melhor maneira possível aqui e vamos ver, Barmont hein, vamos começar aí no Barnot, tá aí, agosto de 2019, você assumiu seu primeiro contrato profissional que tá aí hein galera, primeiro time, e o primeiro jogo ali contra o Newcastle, vamos ver o nosso time, meu Deus, vamos ver o que tem aqui mensagens, tá lá primeiro posso negociar o contrato com, tá, tá, esse aqui é o contrato com o Barmont né não foi convocado, não esperaram ser convocado né, rapaz do céu, primeiro jogo aí, a gente sabia que não ia rolar né mas vamos lá hein, foi aí, vamos jogar pelo menos nesse vídeo aqui galera, pelo menos uma partida hein, pelo menos uma partida vamos ver aí, vamos ver se a gente vai para o jogo né, vamos ver se iremos para o jogo hein, comece como quiser terminar primeira league, vamos ver aí a escalação do time né, como que tá ali hein, jogo de hoje não sei se você teve tempo de ver a escalação do jogo de hoje, portanto estou entrando em contato com você para avisar que você vai ser ponto esquerda titular hein, titular na partida, vamos lá galerinha, vamos que vamos, onde eu vejo aqui o plano de jogo, não consigo ver, cara caraca, não consigo ver o plano de jogo hein, vamos para a partida então, Newcastle, vamos lá galera, vamos ver como que é essa partida aqui como é que funciona, este rumo a estrelata hein, vamos trocar este uniforme aqui caraca, o uniforme quase tudo igual uniforme muito parecido hein uniforme aí bem parecido dos dois chinos será que o melhor forma de jogar é com este uniforme aqui? é, vamos lá né estádio, quero jogar de noite, não gosto de jogar de dia não, de dia é embaçado está lá, ponta esquerda, PTE Júnior, vamos ver hein, Newcastle galera, Newcastle é o primeiro oxe, eu escolho aqui embaixo? não, não escolho não, eu achei que eu escolhi, ó, falta curta é a gente que bate ó tá aí hein, falta curta somos nós que batemos hein rapaz, vamos lá galera, vamos ver mas tem aqui para a gente mexer, para não atrapalhar a tela lá né, tá e a câmera, a câmera do a câmera deve ser a câmera do rumo a estrelata normal né vamos lá hein galera, vamos ver como é que funciona isso aí hein, vamos lá bora para o jogo primeiro jogo do rumo a estrelata eu, olha nunca joguei, nesse PES 2020 eu não joguei no 19 também não, no 18 também não, no 17 também não como eu disse, a última vez que eu joguei rumo a estrelata foi lá atrás, lá atrás mesmo no PS2 mano, faz muito tempo que eu não jogo rumo a estrelata hein vamos ver galera, como funciona animada em todas as equipes, tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática aí não vem nem a camisa aqui, que a gente pegou tá todo zerado, para o bem ou para o mal torcida aí do Bayern, a expectativa de todos é fazer uma temporada melhor e para isso os times tem todas as rodadas pela frente a torcida vai continuar com a esperança de ver o seu time em campeão da paz vamos lá galera, vamos direto do jogo bora que bora estamos ali vamos lá tem o triângulo no mundo certo vamos tentar se posicionar lá da melhor forma ajeita, ajeita, ajeita rapaz opa, será que a primeira oportunidade nossa será que iremos ter a nossa primeira oportunidade de bater uma faltinha hein olha só hein, foi falta ali no nosso centroavante ali do nosso time o King o King eu faço a no King hein galera primeira oportunidade hein primeira oportunidade vamos lá hein capricha garoto rapaz quase deu certo viu, deixei para ele, quase deu certo hein barreira pulou mano do céu vamos lá hein galerinha vamos lá hein galerinha deixa o like aí que estiver chegando vamos ajudar hein nesse rumo estrelato aqui que nossa estreia no rumo estrelato no PES 2020 hein toca a bola aí galera passe pro gol garoto boa, 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 boa boa finalização boa finalização goleirão não vou voltar não eu vou ser o ponta que fica lá para receber a bola no contra-ataque aqui a gente pode voltar né, para dar uma ajuda aqui mas não vou voltar para a zaga não galera voltar para a zaga não 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 vou pensar hein goleirão ô louco o cara tentou o lançamento para nós de lá de trás 15 minutos de jogo deixei 8 minutos não deixei muito tempo não galera não coloquei 15, 10 minutos não tá 8 minutos de partida vamos time, vamos partir no contra-ataque aí galera vamos time não deixa os cara chegar não tira essa bola daí isso garoto lá vem o Newcastle hein e lá vem o Newcastle hein cruzou quase rapaz cuidado com o Newcastle cuidado com o Newcastle agora a gente vai ter que ajudar hein teremos que ajudar aqui na na defesa hein tira essa bola time tira essa bola daí continua o Newcastle lá vem o Newcastle roubamos a bola vamos aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Belo passe, garoto O louco, centroavante voltou a bola Olha o centroavante, malucão, hein Centroavante, nossa, é louco, tio Olha só, olha só o perigo O Newcastle chegou de novo, rapaz De novo o Newcastle chegou Vamos lá, hein, tá difícil Finalizamos uma vez já Na falta, deixei lá pro outro lá finalizar Não foi bem, não, hein Não foi bem, não Tira essa bola daí Ah, time, não, time Não é assim, time Tá, isso Rapaz 1x0, hein 1x0, o Pune o Newcastle Não podemos perder o primeiro batido não, hein Bateu de perna esquerda E o goleiro defendeu de novo E esquerda que não é a boa Finalizamos, hein Finalizamos, hein Finalizamos De esquerda mesmo Ai, visão Olha aquela faltinha marota É, galera, rumo estrelato Não é fácil não, hein Não é fácil rumo estrelato, hein Vamos lá Vamos lá, estrelato Não é brinquedo não, hein Chegou na marcação E recuperou a bola Tira a bola daí, mano Vamos, time Vamos pra frente, galera Jogou a bola lá pra frente Abriu o jogo na frente Ah, a bola passou Se chegar era pra finalizar Vamos, time Vamos empatar essa bagaça, time Segundo tempo começa Ah, eu terminei de falar E a bola já tá em jogo, hein Vamos em frente O Born mal Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Eu quero ver a metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Pra fora Quase, mano Quase Que Quase, quase, quase Que nós Conseguimos fazer o primeiro gol, hein Boa finalização Tentei ali Me movimentar O máximo possível Se posicionar Não é fácil, cara Não é fácil Se posicionar aqui Tá fora É, galera O negócio tá feio, hein Tá feio pro nosso time Jogo de estreia Primeira partida da Premier League O negócio tá complicado, hein Tá feio nosso jogo aqui, hein Daqui a pouco a gente vai substituir desse jeito, hein Vamos pra frente, time Vamos pra frente Esse Bayern demora muito pra sair Olha, mano Demora muito Muito, muito, muito Por isso que eu com muito toquinho Muito toquinho Na zaga Na zaga ali Muito, muito, muito Demora demais pra Nossa, na hora que eu ia cortar Vamos, time Vamos que dá Vamos que dá Esse Newcastle aí não é Não é isso tudo, não, hein Esse Newcastle não é isso tudo Dá pra chegar, time 63 minutos Não vai, hein Isso a gente não foi substituído, hein Vamos substituído E a primeira partida Vamos até bem Conseguimos Aí, olha o gol Quase, quase, quase Nossa, que empata Quase, hein Quase Foi esplanteio, eu acho Não foi nada Não olhou direto ali Que partida, hein Eu achei uma boa estreia Não foi uma estreia ruim Tá bom, hein Tá bom 67 minutos Ainda dá pra empatar Pra empatar, hein Ainda dá A zaga do Newcastle Não é muito boa Não é muito boa a zaga, não, hein Dá pra empatar, hein Lança Nossa Dá um tapinha por cima, garoto Um tapinha por cima, rapaz É, galera Começar perdendo Não vai ser Bom, não, hein Começar a Premier League Perdendo E aqui tem rebaixamento Tem tudo, hein Não tá perdendo aí Não vai ser legal não, hein Não, eu gostei Gostei da estreia É, não foi uma estreia ruim Gostei da estreia Lá vem o Newcastle, hein Lá vem o Newcastle Toma a bola Isso, garoto Vamos pro contra-ataque Vamos Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos Muito lento Nosso time na saída, cara Muito lento Nosso time Na saída De bola Muito lento Nosso time tinha que ser Mais rápido Na saída de bola Vamos Vamos Que dá, time Vamos, que dá, time Olha a batida pro gol Goleiro Defendeu 84 minutos E o Bauer Está começando Perder Na primeira partida Da primeira liga Lá vem Pra tá Aqui a zagatira Ah, time Vamos lá Que dá pra empatar, galera Mais uma substituição É muito lento É muito lento Meu Deus Como nosso time é lento Na saída de bola Olha a diferença Do Newcastle O Newcastle Ele pega a bola E pensa rápido Que pra ir pro ataque Agora O nosso time É uma moleza Olha a batida pro gol Ele defendeu de novo Nosso time É uma moleza Pra ir pro ataque Meu Deus Do céu Olha a chance Aí, ó Do empate Vamos, time Vamos Bate pro gol Boa, garoto O King Aquele mesmo Lá que bateu a falta Lá E De acertar a barreira Tá lá Conseguimos o empate Boa, time Vamos pra cima Dá uma batida Dá pra ter vencido Esse Newcastle aí Dava até Pra ter vencido Esse Newcastle Tá lá Empatamos Boa Começar perdendo Não é legal Começar perdendo Não é legal Tá aí O empate Boa, time No finalzinho Último lanço Os caras vão substituir ainda Último lance Da partida Provavelmente É o último lance Acabou Boa, time Pelo menos Conseguimos um empate Deu um troféuzinho ali O estreante Tá aí Empate, galera Esse foi o nosso Primeiro jogo Desse Newcastle Empate Empate com o Newcastle Boa, hein Boa Tá lá O Arsenal Perdeu pro Crystal Palace O Liverpool ganhou Everton Perdeu United Ganhou Aston Villa Ganhou do Leicester Quem mais Chelsea Empatou Tottenham Ganhou O City Ganhou É isso aí Vamos aí Em oitavo lugar Batamos Com o Newcastle Boa, hein Nota 6 Da apontação De jogos disputados É, hein Nota 6, hein Tiramos nota 6 Na partida Vamos acima da média Pelo menos, hein Tá aí, galera Tem um anúncio ainda Melhor jogador Cristiano Ronaldo Ganhou o prêmio De melhor jogador Da Europa Cristiano Ronaldo Já começou Tocando terror, né É isso aí, galera Esse foi o nosso Primeiro jogo Então Bora lá, galera Deixe seu like aí Como eu disse Nos próximos Pode deixar, galera Nos comentários aí Dicas de como jogar O que eu posso melhorar Como eu posso me posicionar Até da câmera ali Não sei se a câmera É a melhor câmera Para jogar o home estrelato Então Deixem dicas, galera Que eu vou Gostar muito aí Das dicas Que qualquer um aí Puder me dar Tamo junto, galera Se vocês puderem me ajudar Deixa aí nos comentários, hein Então Deixe seu like Para não perder O próximo Jogo ali, hein Próximo jogo ali Tem um jogo ali Contra o Que time é aquele ali, cara Vamos ver Vamos ver Que time é aquele ali, hein Próxima partida aí Contra o Briggon Brinton Tá aí Então Deixe seu like, galerinha Próximo jogo aí Vai ser contra esse time Próxima partida Tamo junto Vamos ver se a gente Vai se misturar de novo Então é isso aí, galera Obrigadão pela presença de todos Tamo junto Até a próxima, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho